Apoio Lojas G, a gigante do seu lar, MSCAP, acompanhe ao vivo os sorteios na sua TVCHD. Mundo das Tintas, o nome forte em tintas, Sete Farma, sinônimo de economia e qualidade, claro, no Shopping Três Lagoas, Instituto Visão Solidária, mais barato que ótica, rede de postos Sete Mares, tudo o que você e seu carro precisam e Passos Calçados, passo a passo com você. Fala turma, tudo bem? Sensação de 43 graus, verão 2024, literalmente, pegando fogo. Chegando pra mais no TVC agora, você conhece o Sejusk? Daqui a pouco nós vamos falar desse centro judiciário que resolve os problemas por mediação e também por conciliação. Notícias de Campo Grande, notícias do setor policial, promoção, amanhã tem sorteio. Bora, TVC, agora! Olá Israel, daqui a pouco queremos falar de violência doméstica. Também tivemos registro de tentativa de felicídio, aonde a mulher quase foi morta pela amante e o marido na BR-158. E ainda todos os detalhes das principais ocorrências policiais das últimas 24 horas. Daqui a pouco, um posteiro de prato dentro do TVC agora. Olá, bom dia pra você que está acompanhando o TVC agora. Hoje eu trago uma reportagem sobre a proibição da pesca do dourado nos rios estaduais de Mato Grosso do Sul. Já já você acompanha todos os detalhes sobre este assunto. TVC agora Povo de Três Lagoas, sejam todos bem-vindos ao TVC agora, desta quinta-feira, 14 de março, ao vivo pela sua TVC HD, canal 13.1. E antes, calma, véspera de feriado internacional, quiçá intergaláctico, porque amanhã, sexta-feira, 15 de março. Bom dia, Mari Verdano! Muito bom dia, Israel Espíndola, bom dia também pra nossa audiência. Olha, Israel, antes de falar do dia de amanhã... Não é feriado pra você amanhã? Não? Pega o telefone e liga lá pro nosso companheiro. Você tem o poder. Eu tenho? Tenho, ô! Mari Verdano, meu amigo, aqui em Três Lagoas, manda. Ó! Quem dera, meu amigo. Amém. Mas olha só, Israel, antes da gente começar a falar sobre o dia de amanhã, que é o dia do consumidor. Ah! Entendeu? Amanhã também é o dia mundial do sono. Ah, entendi. Entendeu, né? Pois é, antes da gente começar falando disso, não tem como a gente começar o TVC agora sem falar do clima de Três Lagoas. Mas, ontem, só pra você ter uma ideia, ontem os termômetros registraram aqui 39,7 graus. Com sensação térmica de 43 graus, meu amigo. Pra quem tem a muleira avantajada, sofre, viu, Donão? É. Seu termômetro. Pois é, pra quem trabalha duro nesse sol, meu amigo. E camuleira um pouquinho mais avantajada. Ah, não, mas passa um protetor solar aqui, ó, usa um chapéuzinho. Boa. Entendeu? Tem que cuidar. Pode colocar um protetor aí na cabeça, um bonezinho, porque, meu amigo, tá quente mesmo. Não, muito calor, Israel. Já, já a gente chega com a previsão do tempo. Muito bem, Dona Mari Verdana. E por conta deste calorão, que a Defesa Civil faz um alerta para os cuidados com as queimadas. Está seco, vários dias já sem chuva aqui em Três Lagoas. Então, pelo amor de Deus. Porque sempre tem um ou outro... Tem. ...que resolve que ele ia tear fogo no lixo, achando que vai, né... Ou se tem, sempre tem. E olha, gente, atenção, motoristas. Tem nova sinalização semafórica e já, já nós iremos mostrar aqui no TVC Agora onde é. Muito bem. Ainda hoje, vamos conhecer o SEJUSC, um núcleo jurídico que soluciona os seus conflitos por meio de mediação e também a conciliação. E é tudo de graça. Olha. De graça. Na faixa? Na faixa. No 0800? Exatamente. Olha que legal. E, gente, hoje, quinta-feira, é dia também da Casa Sua, né? Amanhã, 15 de março, é Dia Mundial do Sono. Daqui a pouco, a gente vai entrevistar a Mariana, né, que já está aqui nos estúdios, para poder falar sobre o Dia Mundial do Sono. É uma importância muito grande. Você dorme quantas horas? Você só valoriza o sono quando você deixa de dormir. Você dorme quantas horas, assim? Desde o dia 15 de setembro do ano passado, né, que é duas horas, três horas e olha lá, e é quebrado. É. Dorme 30 minutos, aí mais 20. É parcelado. Aí vai até... O bonito hoje me resolve acordar 4 da matina, rindo, sorridente, faceiro. Zero boleto. Aí entra no carro para ir para a escolinha e eu trabalhar, ó, apagou. Você que lute. Aí eu vou para a reunião lá com o Fernando Moraes. Olha só. A diferença do rico com o pobre. Gente, pois é, daqui a pouquinho, então, nós temos uma entrevista aqui para falar da importância do sono na nossa saúde. Então, não saia daí, viu? Não quero perder, porque realmente o sono tem uma importância muito grande para o nosso organismo. E quando você dorme bem... Nossa! Ô, delícia! Sem interrupções. Uma colega nossa, inclusive, falou assim, Ah, você precisa ter um Vale Night com a esposa, com o Fernando, para vocês saírem e tal, curtir. E eu fico com o João, olha que beleza, amor, ó. Essa amizade aí que aqui... Das 10 da noite até 3 da manhã dá para a gente dormir bastante. Deixa o João com ela e vamos dormir. Gente, olha só. Você que está aí do outro lado, nos acompanhando, né? Pode interagir conosco também através do nosso WhatsApp, que é o 3509-7500. E além do WhatsApp, você também pode mandar a sua mensagem lá no Facebook, nas nossas duas páginas, né? Que é facebook.com.br.cultura.tvc e facebook.com.br.jpnews.ms. Curtir... Comentar... E compartilhar à vontade. Lá no WhatsApp, inclusive, você pode mandar a sua mensagem de texto, a sua nota de áudio, você pode mandar também a sua selfie. E lá você concorre a prêmios do grupo RCN. Muitos prêmios, gente. Vários prêmios. Tem balada, tem cinema, tem termas, né? Nossa, nesse calor. Bombando. Opa! Pois é. Aqualindra. Já pensou você lá na Aqualindra? Pois é, entra no WhatsApp aí que você vai ficar sabendo de tudo, viu? Podia liberar aí, né, Gê? Não. Não? Você não. Tem que ficar aqui? Você não. Ô, Mari. Hã? Amanhã, dia 15, você falou dia do consumidor. Sim. Rola umas permutas também no dia do consumidor ou não? Não. Olha, inclusive, era sobre isso que eu queria falar com você. Que amanhã é um dia muito especial. Câmera 3, por favor, diretor. Faz muito tempo, né? E vem. Câmera 3, a mão, por favor, dá licença, com todo respeito. Se tem uma coisa que o pobre gosta de ver, é o rico vivendo, gente. Detalhe, viu? O rico tem cheiro. E é cheiro do bom. Cabelinho, tem nome, etiqueta. Na régua, você viu? E tem etiqueta. Karina Meneghelli Concept. Estou falando, eu estou te falando. Roupa, também tem etiqueta. Roupa tem? Não, esse é Shein. Esse é da Shein. Rolou a permuta até na Shein, já? Até na Shein. Caramba. Aí sim, hein, diretor? Consumidora da Shein. Vai, vai ensinar. Agora que eu segurar. Estava ali, sentadinha, quietinha. Vem, vem pra cá. Isso tudo. Agora aguenta, senhor diretor de produto. Isso tudo. É exatamente o diretor de produto, entendeu? E rolando, viu? Né, dona Hyundai? Tá rolando permuta. Gente, amanhã, 15 de março, dia do consumidor. Você perguntou de permutas, prêmios. Eu também estou de olho aqui no comércio de Três Lagoas, que a gente tem que valorizar o nosso comércio local, né? Porque dia do consumidor nós merecemos. Exato. Imagina eu que nasci no dia do consumidor, Israel. Comprando numa das lojas participantes, sendo sorteado e ainda poder levar uma casa. Eu não estou dizendo barra. Então, já que você está falando da casa, por favor, Fernando Moraes, traz a chave da nossa casa aqui. Por favor. Eu estou falando uma casa. Nós temos até chave. Aqui. A chave da nossa casa. Muito obrigada. Olha só, gente. Ó. Essa chave aqui pode ser sua. É, sua. Que está aí, ó, acompanhando a gente de segunda a sexta-feira, das 11h ao meio de 45h, das 17h até as 18h, 45h também. Que acompanha eu, Israel Espíndola, toda a nossa equipe também das nossas redes sociais. Fazendo com o quê, né? Levando a informação pra você de que você pode ganhar uma casa com mais do quê? 200 mil emprêmios. 200 mil emprêmios. Geladeira tem? Tem. Cama? Tem. Fogão? Tem. Energia fotovoltaica. Internet? Também tem. Pois é. Não é barraco não, filho. Não é barraco não, é casa. Paga ali, ó. Que tadinha. Já pensou? Participa. Corre. Vai logo no centro. Faça suas compras. Onde você vai encontrar aqui um anúncio igual esse aqui, ó. Igual esse aqui. Já tá participando. Preenche o cupom porque amanhã... Amanhã tem. Tem sorteio. Amanhã nós temos sorteio. Os pré-selecionados para o mês de março começam amanhã. Então, meu amigo, corre no centro, faça sua compra, já preencha lá o nosso cupom. Boa sorte. Pois é. Lembrando que o nosso cupom é virtual, é um QR Code. É rapidinho de você preencher. Tá lá pagando, né? Vai guardar suas comprinhas ali na bolsa. Pega o celular, abre na câmera e já faz aí a sua inscrição. É rápido, fácil e você ainda leva essa chance de ganhar uma casa novinha, impecável. Você sabe aquele cheiro de tinta? Aquele cheiro de novo, assim, ó. Um dia eu vou saber, Mari. É? Um dia eu vou saber. Vamos que vamos? Vamos que vamos. TVC agora? Está no ar. O Grupo RCN acredita que juntos podemos fazer a diferença. Podemos ser uma cidade melhor, mas isso depende de você e de mim. Março é o mês do consumidor e nada mais justo que valorizar um setor tão importante como o comércio. Por isso, dê preferência para a compra local, para que a nossa cidade continue gerando empregos e oportunidades para toda a nossa gente. E que os empreendedores continuem batalhando diariamente, acreditando no potencial dos seus negócios e da nossa cidade. Patrocínio, ACITL, Associação Comercial e Industrial de Três Lagoas, a casa do empresário. Março, mês do consumidor. Comemore comprando em Três Lagoas. Uma iniciativa Grupo RCN. Juntos, a gente faz a diferença. Cuidar de você mesma não é luxo, é necessidade. Venha para a Morena Mulher e confira os pacotes exclusivos. Aqui na Morena Mulher, você pode fazer cortes, escovas, alisamentos, mechas, tratamento, design de sobrancelhas, manicure, pedicure e muito mais. Morena Mulher, a beleza que cabe no seu bolso. Aqui no Shopping Três Lagoas. Quinzena do Consumidor Lojas G. Aproveite essa chance de economizar. Tapete 40 por 60 centímetros Cortex, de R$19,99 por R$11,99. Papel de parede decor, 45 centímetros por 5 metros, só R$19,99. Assento sanitário almofadado, de R$69,99 por R$49,99. Parcele suas compras em 12 vezes, sem nada de juros. Quinzena do Consumidor Lojas G. A gigante do celular. Está precisando de tintas de qualidade e preço baixo? Corre para o Mundo das Tintas. Agora com duas lojas para melhor atender Três Lagoas e região. Aqui você encontra marcas como Souvenir, Coral e Luxcolor, com os melhores preços e excelentes condições de pagamento. Traga seu orçamento. Aproveite para conhecer nossa nova loja na Rua João Carrato, esquina com Orestes Prata Tibere, no centro e na Rosário Congro 2543, no Jardim Primaveril. Telefone 3522-0498. Mundo das Tintas, o nome forte em tintas. Mês das Mulheres é no Instituto Visão Solidária. Multifocal em color, por apenas 12 vezes de R$24,99 sem juros. Multifocal foto, 12 vezes de R$37,99 sem juros. Preço único nas armações de R$49,99. Em Três Lagoas, Mato Grosso do Sul. Na Rua João Carrato, 208 Centro. Instituto Visão Solidária. Mais barato que ótica. Promoção válida para o mês de março de 2024. Consulte o regulamento. Ei, qual é o seu maior sonho? Eu quero um cantinho pra chamar de meu. Não quero mais me preocupar com o aluguel. Eu quero a chave da minha felicidade. Eu não quero perder essa oportunidade. Imagine você tendo a sua casa própria. Agora pare de sonhar e participe da maior promoção que Três Lagoas já viu. Estoque materiais de construção e tintas Velotex. Apresentam. Promoção. Casa dos sonhos. A casa dos meus sonhos. Compre nas empresas parceiras. Preencha o cupom virtual e concorra a chaves que podem abrir a casa dos seus sonhos. Atenção para as empresas participantes. Casa das Cores. Rede de postos Sete Mares. Instituto Visão Solidária. Casas Aleia. Morena Mulher. Cicobi Metalcred. Leituga Saúde. Casa dos sonhos. Grupa ICN. Precisando abastecer o seu veículo? A melhor opção em postos de combustível você encontra aqui na rede de postos Sete Mares. Há 21 anos no mercado você tem a segurança de estoque e sabe o que faz. Posto Atlantique, Maresia, Sete Mares e Posto Maré. Todos com atendimento 24 horas. Tanto na nossa pista de abastecimento, quanto nas nossas conveniências. Produtos de qualidade com atendimento de excelência você só encontra aqui na rede de postos Sete Mares. Além da troca de óleo e lava-zapo. Como você pode ver, a rede de postos Sete Mares tem tudo o que você e o seu veículo precisa. Vem pra rede! Estamos aguardando você! A mínima por aqui foi de 25 graus e a máxima chega aos 38. O dia por aqui, gente, será ensolarado e hoje, nesta quinta-feira, não tem previsão de chuva. Vamos saber aqui abrindo a janela do TVC agora, como que estava o tempo. Olha que imagem belíssima, meu diretor! De quem que são essas imagens, por favor? Olha que lindeza! Ricardo Vinícius, então nosso repórter cinematográfico, fazendo essas imagens aqui de Três Lagoas, diretamente da Cascalheira, gente. Olha, então, como vocês podem acompanhar, solzão, dia muito lindo aqui em Três Lagoas, né? Tempo firme, calor intenso, como sempre, né? E essas aí são as imagens. Olha, o nosso Mato Grosso do Sul é diferenciado mesmo, né? Mas, olha, amanhã o tempo fica nublado, com possibilidade de chuviscos a qualquer momento. Mas não se engane, viu? Porque as temperaturas continuam altas. A sexta-feira, em Três Lagoas, será de clima abafado. Vamos conferir, então, aqui como que fica nas demais cidades, né? Da região leste de Mato Grosso do Sul. Tempo nublado em Três Lagoas, Brasilândia e Água Clara. Mínima de 26 e máxima de 39 em Três Lagoas. Brasilândia, mínima de 25 e máxima de 39. E Água Clara, mínima de 25 e máxima de 38 graus. Vamos saberem a parecida do tabuado. A mínima por lá é de 26 e a máxima de 37. Paranaíba, mínima de 24 e máxima de 38 graus. Inocência, mínima de 24 e máxima de 37 também. Gente, conforme vocês acompanham aqui, tempo abafado amanhã, tempo nublado. Mas o calor continua, né? A gente já está aí durante seis dias seguidos com o calor intenso. E olha, com esse calorão todo, outra preocupação é com as queimadas. A Defesa Civil alerta que essa ação é crime, né? E o coordenador da unidade de Três Lagoas fez um flagrante da manhã, né? Nesta quinta-feira e gravou um vídeo pra gente. Vamos acompanhar. Bom dia, pessoal. Aqui é o João Luiz, coordenador da Defesa Civil. Nesta quinta-feira, dia 14 de março. Estou aqui pra fazer uma denúncia. E um clamor à consciência. Tá vendo atrás de mim a fumaça ali, ó? Alguém veio e colocou fogo aqui no terreno pra limpar. Vai limpar em parte o terreno? Vai. Mas o que vai causar de prejuízo à saúde das pessoas que estão aqui em volta? Às crianças, aos idosos. E também ao próprio clima. Nós estamos num sistema de alta pressão, onda de calor, baixa umidade relativa do ar. Essas situações de incêndio no terreno só pioram a nossa situação. Todos nós precisamos ser responsáveis por isso daí. Tá ok? Então, vamos evitar. E se você é vizinho de alguém que está usando essa prática, pode denunciar através do telefone da Defesa Civil 991-84-8429. Gente, é uma falta mesmo de consciência, né? Uma falta de respeito com o próximo, respeito com o idoso, respeito com a criança. Nesse calor que a gente já vivencia aqui na nossa cidade, ainda temos que nos deparar com essa falta de responsabilidade. É complicado. Mas você, morador, pode ajudar denunciando. Tá bom? Israel Espíndola. Tem razão, hein, Mari? Muito chato isso aí. E os consumidores de Três Lagoas poderão realizar vários serviços em uma ação do PROCON que vai ocorrer na Praça Senador Ramos Tebbit amanhã, dia 15 de março, que é o calendário também, é o dia do consumidor. Repórter Cidney Cardoso tem os detalhes dessa ação. E nessa semana do Dia Internacional do Consumidor, a Prefeitura de Três Lagoas, através do PROCON, vai lançar um projeto itinerante com ações para o consumidor aqui em Três Lagoas. E para falar mais sobre esse projeto, eu estou aqui com o diretor do PROCON, o Nuna, que vai falar mais sobre esse projeto. Muito obrigado pela entrevista. Que projeto é esse? Esse projeto, sentamos com o prefeito e o prefeito pediu ampliar mais o PROCON no município, né, para as pessoas terem mais acesso. Então, nós tivemos a aquisição da van e estamos lançando o projeto agora dia 15, que é o Dia Internacional do Consumidor. E vamos lançar o projeto lá na praça, das 9 às 15 horas. E a partir daí, nós vamos fazer eventos toda semana. E aproveitando também a van, nós vamos fazer o projeto do consumidor do futuro. Ensinar os pequenos na educação, junto com a Secretaria de Educação, ensinar o pequeno o que ele vai fazer para o futuro. Como ele vai comprar, o que ele vai evitar fraude. Porque nós temos que ensinar os pequenos, porque eles que vão ser o do futuro. Porque quem está hoje, é difícil você, você consegue orientar. Mas muitos você não consegue, cai muito em golpe, é muito fácil. E as crianças não. As crianças fazem um trabalho muito bom. E todos os projetos com crianças, todos os municípios que fazem isso, o futuro é bem melhor. É muito mais prático. E o conhecimento deles é muito acima do que é hoje entre os adultos. Então, para destacar, qual é o principal objetivo do lançamento desse projeto aqui em Três Lagos? Nós vamos atender nos bairros, atender nos centros, orientar as pessoas, continuar atendendo as reclamações, abrindo as reclamações. E o interessante é educar hoje as pessoas nos bairros que não têm conhecimento, como evitar fraude. É muito grande o número de fraude hoje. Então, a gente quer orientar isso aí, evitando fraude para que não tenha tantos problemas no futuro, que acontece o dia a dia aqui nosso. Nessa sexta-feira vai ter a primeira ação do projeto, então. Como é que vai funcionar essa ação e aonde vai acontecer? Na praça central, vai ser das 9 às 15 horas. Nós vamos ter atendimento normal, como se fosse atendimento presencial aqui no PROCON. Vai ter atendente, vai ter mesa de sala para atender, cadeira de espera. É um atendimento normal do PROCON. E orientar muitas pessoas. É bom você estar perto do consumidor, porque muitas vezes a pessoa sai com a reclamação e vai para casa e depois, ah, eu não vou lá no PROCON não. E ela sai de um banco, sai de algum lugar e vê o carro ali, é muito mais fácil ela para ser atendida. Que tipo de serviços vão estar disponíveis nessa ação para o consumidor? Todas as reclamações, todas as denúncias, o que é feito aqui vai ser feito lá. Perfeito. Então, para pontuar mesmo a questão de horário, o que vai acontecer o evento? Na praça, no centro, das 9 horas até as 15 horas. Perfeito. Muito obrigado, diretor. Voltamos com vocês aos estúdios. Obrigado, Cid. Então, amanhã tem esta ação do dia do consumidor, o PROCON itinerante. Mari Verdano. Olha, Israel Espíndola, já estou aqui com o nosso amigo Pedrinho, da farmácia Sete Farmas. Estamos aqui na mesma paleta de cores, né, Pedro? Tudo bem? Tudo bem, Mari. Está vendo? Todo mundo no azul aqui para falar para você da saúde. Pois é, você viu que até agora eu estava falando da previsão do tempo, queimadas aqui em Três Lagos, que o pessoal não respeita muito, né? Também respeita, infelizmente. E aí, gente, saúde, com essa mudança de clima, uma hora chove, uma hora está calor, uma hora venta, uma hora faz frio, enfim, a saúde não aguenta. E hoje o Pedro trouxe aqui, ó, uma infinidade de medicamentos para você cuidar dessa gripe, que eu tenho certeza que você que está aí em casa, fala, meu Deus, já tomei de tudo e não está resolvendo. Conta para a gente, Pedro. É isso mesmo, Mari. E outra, com esse retorno do Covid, muitas pessoas estão ficando gripadas, resfiadas, alergia, rinite, etc, né? Sim. Porque esse tempo, vamos supor, é ar-condicionado, como Israel diz, né? Ar-condicionado, ventilador, frio, o organismo não aguenta, né? E sai lá fora, é calor. Aí eu trouxe uns aqui, Mari, ó, vamos lá. Eu trouxe para a parte infantil, eu trouxe um antigripal, que serve para coriza, adorno corpo, descontrolante nasal, dores, né? Certo. Aí esse aqui é o gotinha. Aí eu trouxe uma vitamininha para aumentar a resistência e imunidade da sua criança, as crianças que vão para a creche. Porque tem muita gente, Mari, o que acontece? A gente que somos pais leva a criança para a creche, aí parece que vai lá e fica pior, né? Porque vai muita criança muito doente, essas coisas. Aí essa aqui é muito boa, muito bem vendida nas três lojas. É uma balinha, Mari, porque tem criança que não pode tomar líquido, né? Sim. Aí essa aqui é uma balinha comestível, mastigável, né? Ó, vamos começar com esse daqui, qual que é o valor desse? Esse aqui, ele está saindo R$19,99. Olha, e esse daqui que é uma balinha? A vitamina para aumentar a resistência e imunidade, ela sai R$39,90. Gente, olha, é muito bacana esse daqui, principalmente para criança, né? Criança que tem essa certa resistência de tomar remédio, isso é muito importante. Vitamina C. Isso, para as crianças aumentarem a gripe, resfriada, ela sai de R$17,99. Essa é para aumentar a imunidade também, né? Também. Olha aí, gente. E a vitamina C é bem bacana você trazer ela, porque, gente, ela é um pré, né? Para você cuidar para quando chegar a gripe, né? Você não ficar tão baqueado. Então, vitamina C. É, agora vamos lá para os adultos, olha só. Trouxe um antigripal, esse aqui está na promoção, ele sai R$9,99 com 20 cápsulas. Aí serve para coriza, dor no curso, desconjecionante nasal, dores musculares, né? Aí eu trouxe também um antialérgico, esse está na promoção R$9,99. Olha, gente. Muito rinite, essas coisas. Israel tem, você sabe, né? Tem, eu também. Não, rinite é a minha grita, de vez em quando. Aí, para completar, esse aqui seria uma vitamina C com zinco, que seria para aumentar a resistência e imunidade, tá? E aumentar a disposição de vocês. Olha aí, gente. Então, uma infinidade de medicamentos para você cuidar da sua saúde. Lembrando que aqui em Tras Lagoas nós temos três lojas, sete farmas. E logo vem uma no Mais Parque. Eu tinha falado que era Nova Europa. A nossa audiência assídua que está aqui falou, Mari, não é na Nova Europa, não. É no Mais Parque. Então, está chegando uma no Mais Parque também. Pedro, muito obrigada. Obrigado, Mari. Um bom final de semana para você. Obrigado para vocês também. Semana que vem a gente traz mais novidades. Israel Espíndola. Muito bem, dona Mari Verdani. Um abraço pessoal da Sete Farma. Vamos dar um pulo até Campo Grande com o repórter Gerson Wassoff, que hoje está na Assembleia Legislativa acompanhando aí a pauta desta quinta-feira. Está aí o Gerson compenetrado já aguardando, estudando aí. Bom dia, Gerson. Você que está aí acompanhando. Vamos falar aí da pauta de hoje da Assembleia. Vamos falar daquele livro que ainda deu o que falar. O que é o destaque aí na capital, meu amigo? Bom dia. Tivemos um problema com o áudio do Gerson. Assim que restabelecer aí, vamos tentar manter o contato com ele. Assim que voltar, a gente chama aí o Gerson novamente. Oi? Vamos de matéria, né? Atenção, motoristas, hein? Esse cruzamento que você está acompanhando aí pelas imagens. Coloca as imagens aí. Fica na Avenida Eloy Chaves com a Avenida Rosário Congro. Ali bem perto da Avenida Feira Central. Isso mesmo. Um local de fluxo intenso de veículos, por ser na região central, a Secretaria Municipal de Infraestrutura e Transporte e Trânsito instalou hoje, pela manhã, o semáforo nesse cruzamento. E de acordo com a pasta, os semáforos deverão começar a funcionar no dia 25 de março, na próxima segunda-feira. A Prefeitura alerta aos condutores que utilizam o trajeto, que tenham mais atenção no trânsito, né? Atenção. E precisava ali, Mari, que você estava aplaudindo, precisava de um semáforo ali? Sim. É? Bom, muito bem. A Mari que transita ali falou que precisava, então, precisa de um semáforo. E instalou. Dia 25, então, vai ser instalado aí. Tem matéria? Sim. Roda aí para nós, então. Vamos ver. O governo do estado de Mato Grosso do Sul publicou recentemente uma lei que prorroga o prazo de restrição da pesca do peixe dourado nos rios que pertencem ao estado. Desde 2019, a captura desta espécie já estava proibida por lei e agora o prazo foi prorrogado até 31 de março de 2025. Estão permitidas apenas a prática de pesca e solte e pesca para consumo. A lei não se aplica para as espécies já criadas em cativeiro. Para o professor de Biologia da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, Fernando Carvalho, que pesquisa a biodiversidade de cardumes nos ambientes fluviais, é necessário estudar a conservação do dourado nos rios estaduais. Em Mato Grosso do Sul, a gente não tem uma avaliação do status de conservação das espécies de peixes do estado. Então, isso dificultou também um pouco da análise. Essa espécie é uma espécie migradora, então ela precisa de trechos livres de rio, de corredeira, para completar o seu ciclo. Então, todo o ambiente que é alterado, quando constrói algum empreendimento que barra o rio, isso interfere diretamente na biologia, na história natural dessa espécie. E ela naturalmente começa a diminuir. Nacionalmente, essa espécie já foi avaliada pelo ICMBio e ela está na condição considerada LC, menos preocupante no status de conservação. Então, em nível nacional, o dourado não está ameaçado de extinção. Apesar disso, o professor afirma que no estado de São Paulo, o peixe já se encontra próximo do risco de extinção. Enquanto no estado do Paraná, a espécie já pertence ao grupo de risco, o que ainda não se tem conhecimento em Mato Grosso do Sul. A lei também prevê que o Poder Executivo deve fazer um estudo científico e econômico a respeito do comportamento do dourado nos rios estaduais. Esse levantamento deve ser apresentado até 28 de fevereiro do ano que vem. Caso aponte como necessário, a restrição da pesca deve ser prorrogada automaticamente por mais um ano. O dourado é um peixe comum encontrado nas bacias dos rios Paraguai e Paraná. Ambos correm pelo estado de Mato Grosso do Sul. Ele pode chegar ao tamanho de 130 centímetros e pesar até 25 quilos. O nome popular se dá pela cor, que destaca ele de outros peixes nas águas. O professor destaca que a espécie é uma das mais procuradas por pescadores no Brasil. Então o dourado é um caraciformes, é um peixe de escama. O nome científico dele é Salminus brasiliense. Ele tem uma ampla ocorrência na América do Sul, então ele corre em toda a bacia do rio La Plata, que a gente chama, então nos rios Paraná, Paraguai e Uruguai. Também no rio Madeira. E é uma espécie de grande porte, bastante visada, é uma espécie de topo de cadeia na comunidade. A fiscalização da lei fica por conta da Polícia Militar Ambiental. O segundo batalhão, que tem base em Três Lagoas, é responsável por cerca de 700 quilômetros de policiamento, sendo por água e terra. Essa porção de área engloba dois grandes rios do estado, como o Sucuriú e o Verde. Desde o início da proibição, em média, são registradas três infrações por ano nos rios da região, segundo o comandante do batalhão, Capitão Gabriel Rocha. A gente percebe que o pescador, em geral, na nossa região, ele respeita essa questão, a nossa legislação estadual. A gente já se deporou algumas vezes de chegar para abordar uma embarcação e o pescador ter acabado de capturar um dourado, aí já fez a imediata soltura. Então a gente percebe esse respeito pela legislação. A lei de proibição tanto da pesca quanto do transporte vale apenas para o estado de Mato Grosso do Sul. Mas a prática está permitida em todo o Rio Paraná, como explica o comandante. O dourado não é protegido por nenhuma legislação da União, do Governo Federal, do Congresso Nacional. Então, assim, eventualmente, por exemplo, São Paulo não tem legislação própria sobre o dourado, eles usam a instrução normativa do Ibama, então lá a pesca do dourado é permitida, né? Só que o tamanho é 60 centímetros. Então, com o Rio Paraná é a mesma coisa, né? Assim como o Rio Paranaíba, que são rios federais. Rios que fazem divisa de estado são considerados rios federais. E aqui no Mato Grosso do Sul, a Constituição Federal autoriza os estados a legislar sobre a pesca, irregulares da maneira que adequa a sua realidade. Então, por isso que a gente tem a nossa legislação aqui do Mato Grosso do Sul. Já visto que o Mato Grosso do Sul é um celeiro para a pesca em âmbito nacional, a gente sabe da riqueza dos nossos rios, então aqui sempre vai ter um olhar diferente para a questão da pesca em relação ao Brasil. Quando a prática ocorre no território do estado sul-matogrossense, o infrator pode ser penalizado com multa, que varia entre R$ 4.500 a R$ 45.000, além da apreensão dos materiais de pesca. Para o professor Fernando Carvalho, a proibição da pesca e transporte não é o suficiente para evitar que o dourado seja extinto. As principais ameaças identificadas para o dourado, três principalmente, represamento, nós podemos ver o rio Paraná aqui no reservatório de Jupiá, que está represado, represamento, poluição e desmatamento. Pesca não aparece como um item que leva a espécie à extinção, não nesse momento. Então, toda vez que o ambiente de corredeira é modificado, essa espécie tende a desaparecer. Então, a espécie está desaparecendo dos rios porque os ambientes estão sendo modificados, não é a pesca que está interferindo no peixe, são a modificação do ambiente. E uma vez que uma espécie, seja o dourado, seja qualquer outra, desaparece do lugar onde ela evoluiu ao longo de milhões de anos, toda a estrutura ecológica é alterada. Muito bem, nós estávamos falando do semáforo na região central, né? E eu achei que ia chamar a reportagem, mas na verdade era a reportagem da proibição do dourado, que continua aí por mais um ano proibido em todo o território aqui de Mato Grosso do Sul. Tá certo? Muito bem, a gente não conseguiu contato com o Gerson Vassofo, lá em Campo Grande, que ele está acompanhando a sessão da Assembleia, mas já para antecipar aqui o assunto, lembra da proibição do livro que foi recolhido? Pois é, os dois deputados, inclusive, que fizeram aí, pediram essa votação para proibir a leitura, não leram o livro. E aí o Gerson estava lá apurando, né, para saber os motivos. Enfim, assim que nós tivemos contato com o Campo Grande, ele entra aqui e fala para a gente. Vamos para um rápido intervalo, porque no segundo bloco, já, no segundo bloco, porque no bloco seguinte tem aí pulseira de prata e as ocorrências policiais. O Grupo RCN acredita que juntos podemos fazer a diferença. Podemos ser uma cidade melhor, mas isso depende de você e de mim. Março é o mês do consumidor e nada mais justo que valorizar um setor tão importante como o comércio. Por isso, dê preferência para a compra local, para que a nossa cidade continue gerando empregos e oportunidades para toda a nossa gente. E que os empreendedores continuem batalhando diariamente, acreditando no potencial dos seus negócios e da nossa cidade. Patrocínio ACITL, Associação Comercial e Industrial de Três Lagoas, a casa do empresário. Março, mês do consumidor. Comemore comprando em Três Lagoas. Uma iniciativa Grupo RCN. Juntos, a gente faz a diferença. Mês das Mulheres é no Instituto Visão Solidária. Multifocal em color, por apenas 12 vezes de R$ 24,99 sem juros. Multifocal foto, 12 vezes de R$ 37,99 sem juros. Preço único nas armações de R$ 49,99. Em Três Lagoas, Mato Grosso do Sul, na Rua João Carrato 208 Centro. Instituto Visão Solidária. Mais barato que ótica. Promoção válida para o mês de março de 2024. Consulte o regulamento. E aí, qual é o seu maior sonho? Eu quero um cantinho para chamar de meu. Não quero mais me preocupar com o aluguel. Eu quero a chave da minha felicidade. Eu não quero perder essa oportunidade. Imagine você tendo a sua casa própria. Agora pare de sonhar e participe da maior promoção que Três Lagoas já viu. Estoque Materiais de Construção e Tintas Velotex. Apresentam. Como são casa dos sonhos. A casa dos meus sonhos. Compre nas empresas parceiras. Preencha o cupom virtual e concorra a chaves que podem abrir a casa dos seus sonhos. Atenção para as empresas participantes. Sete Farma. Comercial Mariano. Colégio Êxitos. Postos Nikkei Paraty. DMS Fibra. Ener3. Vidro Box. Casa dos sonhos. Grupo IC. Quinzena do Consumidor Lojas G. Aproveite essa chance de economizar. Tapete 40 por 60 centímetros Cortex. De R$19,99 por R$11,99. Papel de parede decor. 45 centímetros por 5 metros. Só R$19,99. Assento sanitário almofadado. De R$69,99 por R$49,99. Parcele suas compras em 12 vezes sem nada de juros. Quinzena do Consumidor Lojas G. A gigante do celular. Com infraestrutura moderna e profissionais comprometidos, o Hospital Cacemes de Três Lagoas oferece atendimento especializado, exames laboratoriais, diagnóstico por imagem, centro cirúrgico com capacidade para realizar cirurgias de alta complexidade, UTI adulto e neonatal, além de atendimento 24 horas para a população em seu pronto atendimento. Ficamos localizados na rua Bruno Garcia, 2330, no Jardim Primaveril. Mais informações pelo 3919-1100. Quem ama, cuida. Por isso, a farmácia Sete Farma cuida de você. Leite Ninho Fases, 1 mais 800 gramas, 47,99. Lenço umedecido Mili Love & Care, 9,99. Ômega 3, 25,99. Talco Anjinho, 9,99. Pomada Milagrosa, 28,99. Peça já seu cartão Sete Farma e tenha até 5 dias para pagar. Entrega em toda a cidade, pelo WhatsApp e na sua tela. Farmácia Sete Farma, sinônimo de economia e qualidade. Está precisando de tintas de qualidade e preço baixo? Corre para o mundo das tintas. Agora com duas lojas para melhor atender Três Lagoas e região. Aqui você encontra marcas como Souvenir, Coral e Luxcolor, com os melhores preços e excelentes condições de pagamento. Traga seu orçamento. Aproveite para conhecer nossa nova loja na Rua João Carrato, esquina com Orestes Frata Tibere, no centro e na Rosário Congro 2543, no Jardim Primaveril. Telefone 3522-0498. Mundo das Tintas, o nome forte em tintas. Olá, Três Lagoas. Você sabe que o Grupo RCN sempre traz grandes novidades para você. Hoje vamos falar da Passos Calçados, uma loja completa com os melhores preços. É isso aí. Tem calçados, bolsas, acessórios masculinos, femininos, infantil, além de eletrônicos, brinquedos e muito mais. E o parcelamento aqui na Passos Calçados é em até 10 vezes. E tem crediário próprio, facilitado e especial para você. Passos Calçados. Fica na Rua João Carrato, 160 Centro. Passos Calçados. Passo a passo com você. Muito bem, neste bloco a gente fica sabendo das ocorrências policiais nas últimas 24 horas. Só para colocar aí você a par do que está acontecendo, por conta das temperaturas que neste momento já estão na casa dos 38 graus, O nosso sinal de internet, com o Campo Grande, simplesmente despencou, né? Ela caiu, né, ô Natan? Você que editei. Então, era para falar caiu. Mas por conta do calor despencou. Você vê como que a onda de calor, os raios ultravioletas, interfere até na comunicação, meu amigo. E com o Alfredo parece que é a mesma coisa. Com o Alfredo está acontecendo a mesma coisa, a gente não consegue contato com o Alfredo. Mas coloca aqui no portal RCN67, porque a gente vai falar aí das ocorrências policiais, sim. Porque véspera de sexta-feira, trabalho dobrado com o pessoal do pelotão de trânsito, da polícia militar aqui do 2º Batalhão. E as demais foram seguranças por conta dos acidentes. Tem, certo? Então, por favor, aí, já coloca na tela, então. Começou o dia com o sol aí estralando e acidentes também sendo contabilizados. O pessoal do Corpo de Bombeiros, do SAMU e também da PM tiveram que atender aí mais esse caso envolvendo aí esse choque entre esse veículo e também a colisão, né? De uma, dessa motocicleta, né? Uma Honda Bis e esse veículo aí que bateu dando trabalho. Gente, atenção, né? Atenção quando você for transitar aqui pelas ruas de Três Lagos. É o que a gente sempre fala. Principalmente em cruzamento onde existe uma preferencial. Esquece se a preferência é a sua. Para. Para que é melhor. Tá? Uma dica de amigo. Você viu ali que a preferência é sua? Para. Assim mesmo. Não, mas a preferência é sua. Para. Dá aquela paradinha, olha e tal. Aí você continua. É que eu sempre digo pra minha esposa. Ó, aqui em Três Lagos, independente se tem placa de palha ou não, para, certifica, e aí sim você continua o seu. Porque, ó, ninguém respeita ninguém. Ninguém respeita a sinalização. É triste? É. É chato falar isso? Também. Mas, fazer o quê? Eu prefiro mil vezes que você esteja aí na sua casa, tranquilo, me assistindo, do que no pronto-socorro, no hospital, ou na UPA lá, todo arrebentado, né? E, principalmente, o povo de motocicleta, esse aí parece que é indestrutível, imbatível. Nada acontece. Porque o que eles andam correndo, meu amigo, é uma pista, é uma competição de corrida de moto. É a impressão que eu tenho. A impressão que eu tenho que é uma corrida de moto. Gente, pra quê? Pra quê? Pra quê? Me fala. Passam costurando, passam levando tudo. Volta lá a imagem novamente. Pode voltar aquela imagem novamente. Passam tudo assim, ó. Só param. Só param quando... Aí. Aqui ele para. Olha aí, ó. Aí ele para. Moto. Tá vendo? Gente, pelo amor de Deus, o que que é isso? E atenção, hein? Hoje, pela manhã, a Polícia Rodoviária Federal atendeu uma colisão entre uma bicicleta e uma moto na BR-158, bem perto do Hospital Regional. E a PM, uma colisão entre moto e um carro lá no bairro Vila Alegre. Olha só. Tudo isso hoje pela manhã. Dois acidentes fazendo que as forças de segurança trabalhassem dobrado. o trânsito de Três Lagoas está em uma situação emergencial. Mas o governo não vai fazer nada? Agora eu te pergunto, o que o governo pode fazer? Me fala. Se são as pessoas que transitam no trânsito e não aprendem. aí fica eu aqui falando, a Mari falando, você aí falando e os outros autores dando a mínima. Dando a mínima para o trânsito. Aí morre, aí é atropelado, aí quebra a perna, aí bate, aí vai para o SAMU, aí chama o SAMU, aí vai para o hospital, aí coloca pino, aí a gente vai lá fazer a reportagem, fulano de tal que trabalhava como moto entregador, se acidentou, parará, como foi seu acidente? Ah, eu estava transitando e bati. Olha só a cadeia que isso acaba acontecendo. Para que velocidade altíssima? Me fala. Para que? Para que? Não tem cabimento, né gente? E os autores do trânsito, sabe quem são? Eu e você. Então, parte da gente, você tem que dirigir por você e pelo próximo. A partir do momento que você adota esse comportamento de direção defensiva, você dirige por você e pelo próximo. Você já consegue evitar pelo menos os 70% de acidente. Os outros 30% você conta com a sorte porque você não pode prever tudo, não é? Aí fica difícil. Mari Verdana. Chegou minha vez de falar com você, treslagoense, para não perder uma experiência claro fibra com uma oferta imperdível. Gente, são 500 megas com Globoplay por apenas R$ 59,90 por mês nos três primeiros meses. é isso mesmo, são 500 megas por apenas R$ 59,90 por mês. É a sua grande oportunidade de ter a banda larga mais rápida e a rede de Wi-Fi mais estável do Brasil. E ainda, claro, curtir a maior plataforma brasileira de streaming. Então, corre, aproveite essa oferta imperdível. São 500 megas com Globoplay por apenas R$ 59,90 por mês nos três primeiros meses. Você não vai ficar de fora dessa, né? Pega o seu telefone e ligue agora para o 0800 720 1234 ou acesse também claro.com.br. Vem para a Claro fazer o seu Multiclaro porque você merece o novo. Consulte condições de aquisição. Israel. Muito bem, dona Mária, a gente não consegue contato com o Alfredo novamente, dando aí a satisfação para você de casa por conta dessa onda de calor. Não tem-se o contato aí com o nosso repórter policial. Ô, diretor, o portal RCN está no jeito? Deixa aí o portal RCN porque alguma das ocorrências policiais a gente consegue fazer aqui pelo portal. Lembrando, você também que está em casa aí, ó, já acessa aí no seu celular rcn67.com.br Fique por dentro da notícia minuto a minuto tem uma notícia nova lá, inclusive as notícias policiais. Autor de tentativa de homicídio no dia 5 desse mês foi preso na tarde dessa quarta-feira após, junto da amante, tentar matar a ex-mulher. Sabe o que é esse caso? Você lembra desse caso? não lembra? Lembra daquele caso do talarico que eu falei para vocês? Que o marido ficou sabendo que foi lá no bar e tirou a satisfação? É o mesmo. Só que dessa vez ele ficou pé da vida e foi tirar a satisfação com a mulher só que ele já estava com a outra. Na palma tem uns caras que eu não consegui entender. Olha aí casal é preso flagrante após tentativa de feminicídio. Aí tem insert. Deixa aqui então aqui para mim aqui por favor a matéria e aí na tela para os nossos amigos que estão nos acompanhando pode pôr o insert. Obrigado. O homem de 33 anos foi preso por tentativa de feminicídio na tarde de quarta-feira ao tentar matar a ex-mulher as margens da BR-158 na saída para Brasilândia. De acordo com as informações do boletim de ocorrência o suspeito estava acompanhado da atual namorada e marcou o encontro com a ex-mulher porque segundo ele para pegar documentos que pertenciam e teriam ficado com a vítima. O homem havia se escondido numa área do pontilhão ali próximo da rodovia para tentativa de assassinato. A vítima que não sabia de nada foi até o local e acabou sendo surpreendida pelo ex-marido e a atual namorada dele. O suspeito estava armado com um revólver teria apontado em direção à ex-mulher por várias vezes ele teria tentado puxar o gatilho da arma que disparasse contra a vítima mas sem sucesso. O suspeito então tentou eventuar os disparos ao menos cinco tentativas e o revólver havia se travado. É Deus, tá dona? Essa vítima aí é Deus. Nada se explica é Deus. Põe lá de novo diretor eu quero ver lá a foto olha lá gente que absurdo né? Ó agora você mulher que está me acompanhando aí é um partidão isso aí? É? Bonitão? É? Ó que coisa hein? Já 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 foi lá descarregar bater no homem lá que tinha agora fiquei na dúvida também ué se ela já tinha separado depois que ele foi lá tirar a satisfação com o rapaz que foi conversar com ela ela já não estava mais com ele então não é mais talarico desculpa então não é mais o talarico ela estava solteira porque ele já estava com a atual namorada olha o rolo que é a vida desse povo né dona Mari como que vai entender um negócio desse olha mas dona pode ir para a igreja para ir lá no seu culto com o seu pastor agradece porque cinco tentativas arma na cara assim ó e o cara não conseguir é Deus viu ô meu pai do céu viu ô meu pai do céu a vítima tem 34 anos tá gente só para deixar ciente aqui mulher é suspeita de usar casa com ponto de venda de drogas isso aí aconteceu lá na Vila Arro ela já tem ali o bar dela tem um bar onde ela vende ali a cervejinha o refrigerante uma biritinha aí ela falou assim eu preciso aumentar os negócios que tá ruim preciso aumentar a venda está ruim demais aí ela cai no ponto do do mardito e resolve vender drogas põe na tela aí que tem imagem das drogas acontece que o pessoal da terceira DP descobriu ah mas descobre isso aí meu filho descobre muito tá aí ó tá aqui aí o pessoal da terceira DP falou ah tá vendendo então os estalinhos do mal né olha aqui ó sobe aí ó olha lá olha a quantidade de dinheiro celular tudo dessa droga aí sabe tava onde tudo jogado em uma lixeira no banheiro do bar que essa mulher tem a terceira delegacia de polícia civil descobriu acionou aí uma equipe da polícia militar vamos lá dar o flagrante e você dá um suporte pra nós beleza beleza partiu vila chegou no boteco da dona polícia ô minha senhora estamos sabendo que você está vendendo aí o pó do capeta cadê não seu polícia é mentira eu não tenho nada certeza é verdade seu polícia eu não tenho nada certeza vou botar uma geral aqui vou dar uma geralzona aqui pode fazer a geral põe lá o VT de novo lá diretor achou cocaína pura olha lá aqueles papelotes ali de cocaína tinha cocaína tinha crack tinha envelope pra fazer tinha essa dinheirama toda aí que é do do tráfico de droga ô dona sinto muito é tarde pra avisar a senhora foi presa agora vai ter que se acertar sabe com quem lá com a justiça é infelizmente ufa vem aqui me dar uma força por favor vem aqui precisando de uma água precisando respirar tá pesado mesmo né misericórdia a gente você já ouviu falar aquelas coisas 10 minutos hein dona Mari você já ouviu falar na sua casa parece que é o fim dos tempos quando a gente pensa que vai ver de tudo a gente não viu nada não viu nem metade é isso aí mas falando em V vamos dar uma olhadinha lá no facebook quero bisbiotar falando em V vamos ver quem tá com a gente na nossa live quero dar uma bisbiotada quem tá aí nesse ponto coloca aí o facebook pra nós quem está aqui conosco olha hoje pela manhã Israel Espíndola estava transitando pelo comércio de Três Lagoas e tive a oportunidade de conhecer Bianca Variedades a Edna fez um convite fui lá visitar a loja dela impecável ali no Jardim Atenas então ó beijo pra vocês viu muito obrigada Bianca Variedades vai ter? vai ter? vai? não fui lá fazer uma visita já teve quando você comerciante receber a visita desta mulher ah vai ter uma parceria sempre tem né sempre a gente tá sempre aqui um ajudando o outro levando né o preço bom produto de qualidade então ó Bianca a Edna toda a família beijo pra vocês a Isadora também a Isadora filha da Edna que me encontrou no supermercado lembra? olha viu vamos lá então beijo pra vocês beijo cultura FM TVCHD aqui o Ribamar direto do Macapá lá do Macapá hein pois é hoje ele foi o primeiríssimo da lista Ivanilso logo aqui ó mandando bom dia dele pra gente já foi melhor já tá perdoado Ivanilso um abraço pra você tá vendo a competição ó aqui ó Edna Mari Israel amanhã é dia do Niver da Mari ela é a Edna Edna quando quiser me levar também pro comércio eu tô aqui pronto tá você viu né eu saí de lá ela falou ei aguenta o Israel quando você chegar lá eu falei pois é todo dia o Israel tem que fazer uma baguncinha senão não é ele eu né ó o Sérgio Ferreira bom dia Mari Israel grande Sérgio tamo junto Novo Oeste acompanhando vocês a Maria Aparecida Rosa bom dia Mari Verdão canal TVC tá ruim é o calor é o calor onde qual que é seu bairro Maria conta aqui pra gente acompanha a gente pela live o sinal digital também está sofrendo as consequências da onda de calor porque os raios ultravioletas e trará 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 isso desculpa mas pela live pode acessar por lá tá bom pela live ó estou acompanhando pelo celular a TV isso mesmo muito obrigada Maria o importante é não sair daqui com a gente viu muito obrigada pelo carinho aqui na Quinta da Lagoa muito bem um beijo pessoal da Quinta da Lagoa vamos lá a Maria está aí mandando emoji a Edna Oliveira a Edna falou que está sem sinal verdade a Cleide Silva obrigado Cleide um beijo a Maria está falando que tem hora que está boa tem hora que está ruim hein mas estou assistindo pelo celular isso mesmo Maria isso mesmo muito obrigada mandou uma flor pra você mandou um coração também acabou a Sara Cristina pra você essa flor Mari Verdão ó beijo beijo pra você obrigada pelo carinho viu muito bem vamos lá para o Jota Pneus Sara Cristina também Jota Pneus MS Ivanilson aí sim o primeiro ele só trocou entendeu ele chegava a primeira vez né lá no Cultura e hoje no Jota Pneus parabéns ó até que nossa live deu uma travadinha Floresvaldo Quirino bom dia o Anísio Antônio Gomes também mandando bom dia está assistindo a gente pelo Facebook lá no bairro Paranapungá aí sim Anísio um abraço pra você viu obrigado Simone Lúcio bom dia moro aqui no Jardim das Acácias ô Jardim das Acácias beijo pra você e a Maria também comentando aqui Maria muito obrigada viu é isso mesmo gente o calor está insuportável e infelizmente na nossa tecnologia não está tão preparada assim pra aguentar esse calor você imagina eu com esse interno aqui na rua gravando eu falo de Três Lagoas e Mato Grosso do Sul e com esse calor tá bom sabe pra tomar o que? caldinho não um tereré ah tá nossa um tererézinho com limão cadê você que está aí aqui em Três Lagoas por quê? afeta o meu sono o tereré? tem muita cafeína ô meu Deus ó você que está aqui em Três Lagoas então podendo tomando um tereré seja com limãozinho aquela erva que tem sabor manda uma mensagem aqui pra gente tá bom? manda uma fotinha desse tereré pra passar uma vontade aqui na gente mas só um pouquinho Zé só uma picadinha não tem é tomar pronto virou e você é somato grossíssimo não é? tô falando que eu adorava no coração eu adorava tinha o kit completo aí eu fui percebendo algo de estranho percebendo algo de estranho ansiedade ansiedade aí cheguei aí cheguei a concentração de cafeína na erva mate alterava meu sono ansiedade aí eu cortei se está mexendo com a saúde tem que cortar tá certo e por falar em sono? já já nós vamos falar com a Mariana que já está aqui nos nossos estúdios a gente vai deixar todas as dúvidas e falar desse assunto tão importante que muita gente não dá atenção vamos aproveitar que o ar está ligado desligar todas as luzes e vamos fazer uma terapia de sono aqui a Mariana vai analisar o nosso sono mas aí você vai dormir até 2030 nossa que delícia aí sim dona Mar tô precisando ó não sai daí não que no próximo blog tem a casa é sua e vamos falar da importância do sono é já já Ei qual é o seu maior sonho? Eu quero um cantinho pra chamar de meu Não quero mais me preocupar com o aluguel Eu quero a chave da minha felicidade Eu não quero perder essa oportunidade Imagine você tendo a sua casa própria Agora pare de sonhar e participe da maior promoção que Três Lagoas já viu Estoque materiais de construção e tintas Velotex Apresentam Compre nas empresas parceiras preencha o cupom virtual e concorra a chaves que podem abrir a casa dos seus sonhos Atenção para as empresas participantes Casa das Cores Rede de Postos Sete Mares Instituto Visão Solidária Casas Aleia Morena Mulher Cicobi Metalcred Leituga Saúde Casa dos Sonhos Grupo em 100 Cuidar de você Cuidar de você mesma não é luxo é necessidade Venha para Morena Mulher e confira os pacotes exclusivos Aqui na Morena Mulher você pode fazer cortes escovas alisamentos mechas tratamento design de sobrancelhas manicure, pedicure e muito mais Morena Mulher a beleza que cabe no seu bolso aqui no Shopping Três Lagoas Quem ama cuida por isso a farmácia Sete Farma cuida de você Leite Ninho Fases 1 mais 800 gramas 47,99 Lenço umedecido Mili Love & Care 9,99 Ômega 3 25,99 Talco Anjinho 9,99 Pomada Milagrosa 28,99 Peça já seu cartão Sete Farma e tenha até 5 dias para pagar Entregue em toda a cidade pelo WhatsApp e na sua tela Farmácia Sete Farma Sinônimo de economia e qualidade Quinzena do consumidor Lojas G Aproveite essa chance de economizar Tapete 40 por 60 centímetros Cortex De 19,99 por 11,99 Papel de parede decor 45 centímetros por 5 metros Só 19,99 Assento sanitário almofadado De 69,99 por 49,99 Parcele suas compras em 12 vezes Sem nada de juros Quinzena do consumidor Lojas G A gigante do celular As das mulheres é no Instituto Visão Solidária Multifocal em color Por apenas 12 vezes de 24,99 Sem juros Multifocal foto 12 vezes de 37,99 Sem juros Preço único nas armações De 49,99 Em Três Lagoas, Mato Grosso do Sul Na rua João Carrato 208 Centro Instituto Visão Solidária Mais barato que ótica Promoção válida para o mês de março de 2024 Consulte o regulamento Olá Três Lagoas Você sabe que o grupo RCN Sempre traz grandes novidades pra você Hoje vamos falar da Passos Calçados Uma loja completa com os melhores preços É isso aí Tem calçados, bolsas, acessórios Masculinos, femininos, infantil Além de eletrônicos, brinquedos e muito mais E o parcelamento aqui na Passos Calçados É em até 10 meses E tem crediário próprio Facilitado e especial pra você Passos Calçados Fica na rua João Carrato 160 Centro Passos Calçados Passo a passo com você Você pode ajudar o Hospital de Amor de Campo Grande Comprando o MSK e cedendo o direito de resgate E acredito que quem acreditar ganha Bem que eu falei que eu ia acertar Eles já ganharam e você pode ser o próximo Compre já o seu No Super Giro 30 prêmios de mil reais No primeiro e segundo sorteios Dez mil reais em cada No terceiro sorteio Uma moto Honda CG 160 E no quarto sorteio Uma Montana Turbo Isso mesmo Uma Montana zero quilômetro MSK Ajude e concorra Com infraestrutura moderna E profissionais comprometidos O Hospital Cacemes De Três Lagoas Oferece atendimento especializado Exames laboratoriais Diagnóstico por imagem Centro cirúrgico Com capacidade para realizar cirurgias De alta complexidade UTI adulto e neonatal Além de atendimento 24 horas Para a população Em seu pronto atendimento Ficamos localizados Na rua Bruno Garcia Dois mil trezentos e trinta No Jardim Primaveril Mais informações pelo Três nove dezenove Onze zero zero Agora tá na hora Deve ser agora Tá na hora do A Casa é Sua Deve ser agora Estamos de volta E hoje na Casa é Sua Gente, nós vamos falar De um assunto Que é de extrema De extrema importância Pra nossa saúde E também É o que muitas pessoas Não dão muita atenção Que é o nosso sono 15 de março Amanhã É o dia mundial do sono E pra falar sobre este assunto Estou recebendo aqui Nos nossos estúdios A Mariana Alvina dos Santos Ela tem mestrado E doutorado Pela Universidade de São Paulo A USP É enfermeira Atualmente Ela é docente Na UFMS Aqui de Três Lagoas Com foco De estudo Em pesquisa E qualidade Do sono Mariana Seja muito bem-vinda A Casa é Sua Muito obrigada Olha Nós estamos assim Eu, Israel Toda a nossa equipe Que tá aqui por trás Das câmeras Estamos muito ansiosos Pra saber o que você Vai falar do sono Porque o sono Hoje em dia Nessa vida corrida Conturbada Que a gente tem De trabalho Filho na escola Trabalho de novo Cuidado da casa Tem gente que não tá Dormindo direito Eu queria que a gente Começasse falando Dessa importância Do sono Para o funcionamento Do nosso organismo Bom dia a todos Obrigada Mari Pelo convite Em abordar um assunto De extrema importância Que é o sono O sono Ele participa Da regulação Hormonal Da manutenção Física E metabólica Então manter um sono De qualidade É essencial Pra ter A qualidade de vida Já que o sono É um dos aspectos Importantes Da qualidade de vida Então se você Ou todos Os nossos espectadores Não dormem bem Eles não estão sozinhos Dados da Organização Mundial da Saúde Estimam que 40% Dos brasileiros Têm algum tipo De distúrbio do sono Então daí a importância De discutir esse assunto Com a sociedade em geral E propor medidas Pra melhora Do sono Sim 40% é um número Muito alto Sim Porque assim Diante Quantas horas Nós temos que dormir Assim 8, 6 O certo Sim Ao longo da vida Essa necessidade Do sono Em horas Ela vai se modificando A necessidade do sono De um bebê Por exemplo É diferente De um idoso Um bebê Por exemplo Tem o sono Extremamente interrompido Diferente de um adulto Que não tenha Nenhuma comodividade Que não tenha Nenhum aspecto De saúde Que possa prejudicar O seu sono E a gente sabe Que ambiente Que fatores externos Podem prejudicar Essa qualidade Do sono Então Estresse Ansiedade Algumas doenças Cardiovasculares Pulmonares Doenças respiratórias Podem interferir Consideravelmente Na qualidade Desse sono Então Esse número De horas Ele varia A gente não Quantifica sim As horas do sono Mas o que importa Realmente É que seja Um sono Restaurador Mesmo que seja Um número De horas Menor Em torno De seis A sete Horas Mas que você Acorde realmente Repousado Com a sensação De descanso Pleno Tá certo Eu ia até perguntar Como que a gente Igual Como que a gente pode Medir Saber a quantidade De tempo De hora Que a gente tem Que dormir Mas igual Mesmo a Mariana Falou Um bebê Tem um tempo Um adulto Um idoso Então cada um Tem uma quantidade De sono Diferente No geral A ciência A gente estava Pesquisando Que indica Mais ou menos Oito horas De sono Mas cada pessoa Tem o seu relógio Biológico De repente Aquela pessoa Que é acostumada A levantar cedo Para trabalhar Já acorda Automaticamente Isso é prejudicial? Sim Bastante Então Essa estimativa Que eu lhe trouxe Da Organização Mundial Da Saúde Ela foi agravada Ainda com a pandemia Da Covid-19 Então O que prejudicou Ainda mais O sono Das pessoas Então aspectos Da rotina Do dia a dia Como estresse Trabalho Da rotina diária Podem sim Potencializar Esse sono ruim Quando a gente fala Em mensuração Eu só gostaria De reforçar Que a qualidade Ela se sobrepõe A quantidade Eu posso dormir Um número de horas De minuto Mas pode ser Um sono restaurador É isso O que importa Um sono De qualidade Certo Mariana E agora Eu quero entrar No quesito Das pessoas Que trabalham A noite Muita gente Trabalha A noite E tem que dormir E de dia Isso impacta De alguma forma Na saúde Sim Os trabalhadores Noturnos As pessoas Que trabalham Em turno São um público Que tem o sono Extremamente prejudicado Então quando a gente Estuda essa população Profissionais da saúde Profissionais que trabalham Em fábricas No período noturno Eles têm A qualidade do sono Prejudicado Com irritabilidade excessiva Sonolência excessiva Fora do período De trabalho Então isso é um aspecto Importante A ser avaliado Embora a gente indique O período De cochilos Pausas Durante o dia Para regular Melhor o sono Nada é como Sono noturno Porque a gente Possui no nosso organismo A excreção de hormônios Que a gente chama De hormônios Indutores do sono Como por exemplo A melatonina Que ela é produzida Melhor no ambiente escuro Então é importante A gente cuidar Do ambiente Para dormir E nesse aspecto Eu também gostaria De chamar a atenção Que hoje nós temos Muito uso De medicamentos Indutores do sono O uso indiscriminado Da melatonina Um hormônio sintético Para induzir o sono Mas quando isso For feito Houver essa necessidade Que isso seja feito Com acompanhamento Até porque a gente Tem medidas Que nós chamamos De higiene do sono Que são medidas Não farmacológicas Que podem ajudar Na melhora E na promoção De um sono Saudável Certo E agora Mariana Queria falar sobre Essa reposição Do sono A gente Muita gente Muita gente fala Que um sono perdido É igual Quando a gente Paga aluguel É um dinheiro Que não volta E um sono também Um tempo Que você perde Um dia de sono Uma noite de sono Que você perde Você não consegue Repor Isso é mito Ou é verdade? É verdade O sono noturno Quando perdido Quando perdido Eu perco Eu perco a capacidade Do organismo De manter As minhas habilidades De concentração De memória E esses aspectos São fundamentais E são requisitados Durante a nossa atividade Durante o dia Ter menos descanso No período noturno Vai deixar o meu corpo Com mais necessidade De regulação Desse período Bom, como amanhã É o dia 15 O dia mundial do sono Eu queria também Te perguntar Qual é o objetivo Dessa data Porque eu vejo Que a conscientização Levar para o pessoal A informação De que o sono É preciso mesmo A gente tem que ter Um tempinho Para ele Então eu queria saber Você que está mais a par Se vocês têm Alguma atividade Anual Qual o objetivo Mesmo Desse dia mundial do sono Então a World Sleep Foundation Representada no Brasil Pela Associação Brasileira do Sono Celebra no dia 15 de março O dia mundial do sono E o objetivo Desse dia É chamar a atenção Tanto dos profissionais De saúde Como da comunidade Da sociedade em geral Para a importância De um sono De qualidade Então nesse dia A gente gostaria De reforçar Com a sociedade em geral As medidas Para promover A melhora Do sono Então como por exemplo Israel falou No bloco anterior A respeito do tereré Evitar o uso De bebidas De estimulantes Ou de cafeínas Ali em torno de Duas a três horas Antes de dormir Praticar atividades físicas Regularmente Mas não Próximo do horário De dormir Para o corpo Não ficar acelerado Evitar a obesidade Evitar o uso De animais No quarto No ambiente De dormir Porque eles podem Atrapalhar Ou até interromper O sono E principalmente Evitar o uso De telas No período noturno Então a gente sabe Que a noite A pessoa quer relaxar Pega o celular Fica no computador Às vezes tem uma necessidade De trabalhar com tela Durante a noite E isso impede A produção Do hormônio melatonina Bom, até agora A gente está falando De sono perdido Quem tem problemas Para dormir Mas e aquela pessoa Que dorme Assim Sensacionalmente O que você me diz também Então Quando a pessoa Não Tem Quando a quantidade E a qualidade Do sono É satisfatória É o ideal É o que a gente quer Não é prejudicial Não é prejudicial Desde que isso não seja feito Por indução de medicamentos Está ok Ah, olha que perfeito Então, olha Esse é um recado Que vai principalmente Para a minha mãe Que sempre que eu dormia A tarde toda Ela falava assim Essa menina está com anemia Essa menina está dormindo demais Então isso que eu pergunto Se tem algum fator Aí com a saúde Devido a essas pessoas Que dormem bastante Se for fora Do horário noturno Sim Ah, se for de dia O excesso do número De horas dormidas Durante o dia Pode atrapalhar sim No seu sono noturno E impedir que você Atinga o estágio Mais profundo Do sono Que é onde acontece A formação de memórias A retenção Dessa concentração Diminuir irritabilidade Além das reposições Fisiológicas Como reposição muscular E reposição metabólica Então não podemos dormir Em excesso Durante o dia não Para não atrapalhar O sono noturno Ah, entendi Tá bom Ó, minha mãe Deve estar acompanhando A gente Ela vai falar Eu não falei Para você Mariana, muito obrigada Pela sua participação Aqui com a gente Pela sua visita Tirando aí As dúvidas Do pessoal Que está nos acompanhando Tanto pela live Quanto pela TVC E olha Não saiam daí Porque o Israel Tem um recadinho Para você Recadinho Recadão MSCAP Títulos de capitalização Onde você Ajuda O Hospital de Amor De Campo Grande É Porque assim que você Compre o título De capitalização Você está ajudando O Hospital de Amor Bom E aí E aí No domingo Você concorre A prêmios Ontem Que a Mari mostrou Um dos surtudos Que vai dividir Aí os 10 mil Pois é Já pensou Que maravilha Então vamos saber Qual será o prêmio Deste domingo Pode ajudar O Hospital de Amor De Campo Grande Comprando MSCAP E cedendo o direito De resgate E acredito Que quem acreditar Ganha Bem que eu falei Que eu vou acertar Eles já ganharam E você pode ser o próximo Compre já o seu No Super Giro 30 prêmios De mil reais No primeiro e segundo sorteio Dez mil reais Em cada No terceiro sorteio Uma moto Honda CG 160 E no quarto sorteio Uma Montana Turbo Isso mesmo Uma Montana 0 km MSCAP Ajude e concorra Domingo Aqui na TVC Às nove horas da manhã O sorteio Do títulos de capitalização MSCAP Até domingo E boa sorte Gente Gente O grupo RCN Acredita que juntos Podemos fazer a diferença Podemos ser uma cidade melhor Mas isso depende de você E de mim Março é o mês do consumidor E nada mais justo Que você valorizar Um setor tão importante Como o comércio Por isso Dê a preferência Para o comércio local Para que a nossa cidade Continue gerando empregos E oportunidades Para toda a nossa gente E que os empreendedores Continue batalhando diariamente Acreditando no potencial Do seu negócio E da nossa cidade Março é o mês do consumidor Comemore Comprando em Três Lagoas Apoio Associação Comercial Industrial De Três Lagoas Uma iniciativa Grupo RCN Juntos A gente faz a diferença Rápido intervalo E eu volto já Com mais TVC Agora Com infraestrutura moderna E profissionais comprometidos O Hospital Cacemes De Três Lagoas Oferece atendimento especializado Exames laboratoriais Diagnóstico por imagem Centro cirúrgico Com capacidade Para realizar cirurgias De alta complexidade UTI adulto e neonatal Além de atendimento 24 horas Para a população Em seu pronto atendimento Ficamos localizados Na rua Bruno Garcia 2330 No Jardim Primaveril Mais informações Pelo 3919 1100 Olá Três Lagoas Você sabe que o Grupo RCN Sempre traz grandes novidades Para você Hoje vamos falar Da Passos Calçados Uma loja completa Com os melhores preços É isso aí Tem calçados Bolsas Acessórios Masculinos Femininos Infantil Além de eletrônicos Brinquedos E muito mais E o parcelamento Aqui na Passos Calçados Em até 10 meses E tem crediário próprio Facilitado E especial Para você Passos Calçados Fica na rua João Parrato 160 Cento Passos Calçados Passos Calçados Passo a passo Com você Está precisando de tintas de qualidade e preço baixo? Corre para o mundo das tintas Agora com duas lojas para melhor atender Três Lagoas e região Aqui você encontra marcas como Souvenir, Coral e Luxcolor Com os melhores preços e excelentes condições de pagamento Traga seu orçamento Aproveite para conhecer nossa nova loja na rua João Carrato Esquina com Orestes Prata Tibere No centro E na Rosário Congro 2543 No Jardim Primaveril Telefone 3522-0498 Mundo das Tintas O nome forte em tintas Você pode ajudar o Hospital de Amor de Campo Grande Comprando o MSK E cedendo o direito de resguete Acredito que quem acreditar ganha Bem que eu falei que ia acertar Eles já ganharam E você pode ser o próximo Compre já o seu No Super Giro Trinta prêmios de mil reais No primeiro e segundo sorteios Dez mil reais em cada No terceiro sorteio Uma moto Honda CG 160 E no quarto sorteio Uma Montana Turbo Isso mesmo Uma Montana zero quilômetro MSK Ajude e concorra Está se programando para viajar Ou vai rodar pela cidade Precisa abastecer o seu veículo? Sua melhor opção Em posto de gasolina Está aqui na rede de postos Sete Mares Nos postos Atlantique Sete Mares Marevias Em Maré você encontra tudo o que você precisa Combustível de qualidade Troca de óleo Conveniência E o melhor atendimento da cidade 24 horas por dia Feito de postos Sete Mares Tudo o que você e o seu veículo precisam O mês das mulheres é no Instituto Visão Solidária Multifocal em color Por apenas 12 vezes de 24,99 e sem juros Multifocal foto 12 vezes de 37,99 e sem juros Preço único nas armações de 49,99 Em Três Lagoas, Mato Grosso do Sul Na rua João Carrato 208 Centro Instituto Visão Solidária Mais barato que ótica Promoção válida para o mês de março de 2024 Consulte o regulamento Hoje vamos conhecer uma unidade judiciária Que foi criada pelo Tribunal de Justiça Para dar celeridade em soluções de conflitos Por meio da conciliação e também da mediação É a Sejusque Conheça O Centro Judiciário que tem como princípio Oferecer justiça às pessoas comuns Em especial na solução de conflitos Por meio da conciliação e da mediação Assim se define o Sejusque Aqui em Três Lagoas O Sejusque proporciona um ambiente neutro O qual os interessados em solucionar um conflito Tem a chance de conversar, negociar e chegar a um acordo satisfatório Como explica a coordenadora do Sejusque em Três Lagoas Lina Celeste Silva Jacinto O Sejusque é Centro Judiciário de Soluções de Conflito e Cidadania O Sejusque funciona para a gente atender as demandas que vêm das varas Que são os processos em si A gente marca audiência de mediação e conciliação E a gente também trabalha com os pré-processuais As próprias partes podem comparecer aqui no nosso setor Ou pelos nossos canais de atendimento E nos procurar para entrar com um pré-processual E a gente marca uma audiência de mediação ou conciliação Para que elas mesmas consigam entrar num acordo Consigam solucionar a lide delas As questões delas Soluções de problemas familiares é um conflito que são atendidos pela Sejusque De acordo com a coordenadora, as demandas recebidas serão analisadas Afim de se verificar se poderão ser solucionadas no âmbito do órgão Atualmente a gente atende a maioria das pessoas em questões de família Então guarda, pensão, separação de solução de união estável Então essas questões mais relacionadas à família A gente também trata sobre isso e é sem custos Não tem custo nenhum Além de oferecer justiça gratuita para as pessoas comuns Um ponto primordial do Sejusque é a celeridade O que um processo pode levar anos para ser julgado na justiça comum No Sejusque a solução do conflito pode ser resolvido em meses Encontramos a Tatiana que participou da audiência para solucionar o problema de pensão alimentícia Ela conta que pelo Sejusque foi tudo muito rápido e que estava confiante que chegariam a uma solução Muito mais rápido, foi bem rápido mesmo E hoje a audiência? Isso, audiência, conciliação e tenho certeza que vai dar tudo certo As audiências podem acontecer presencialmente ou virtual Basta que ambas as partes desejam chegar a uma solução A mediadora Isadora Pontes explica que o Sejusque tem auxiliado as pessoas a chegarem à solução de seus conflitos Tudo que é relacionado aos dilemas familiares e que as pessoas não conseguem resolver amigavelmente, voluntariamente Elas trazem ao judiciário antes do processo ter o regular andamento dele São trazidos para cá, para que as pessoas envolvidas, as partes, elas tentem chegar a esse acordo E nós vamos ajudar elas com isso Então a gente vai ter ação de alimentos, ação de guarda, divórcio Reconhecimento de solução de união estável Inventários, partilhas, investigação de paternidade Enfim, tudo que envolve as relações familiares Quebra de acordos, contratos, também são resolvidos no Sejusque Onde a conciliadora faz a mediação para facilitar a comunicação entre as partes Como explica Ludmilla A maior demanda que tem tido ultimamente são em torno das empresas Em relação a, como que eu posso dizer, em relação a descontos bancários Que são feitos de formas, muitas vezes a parte autora entende que são feitas de forma incorreta E principalmente em relação a idosos Desconto em folha de pagamento, pensão Então é onde mais nós temos visto incorrência aqui nas conciliações Para 2024, novos núcleos do Sejusque serão implantados em Três Lagoas Para atender a comunidade Uma serve para atender o superendividamento E outra para as questões da saúde Esse ano teremos o Sejusque superendividamento Para tratar de questões assim, se tiver alguma dívida com banco, outro credor A gente também terá audiência para tratar sobre isso, negociar as dívidas Outra novidade é o Sejusque saúde Ainda está sendo implementado Mas será para atender especificamente questões envolvendo saúde, remédios Então também terá audiência sobre isso Vale ressaltar que as pessoas podem procurar o atendimento do Sejusque de forma gratuita Então, anote os contatos do Sejusque em Três Lagoas WhatsApp 67991156216 Ou 6739291709 Forte em tintas das melhores marcas Com os melhores preços E com uma grande diversidade em cores Gente, são mais de 2 mil cores Para você escolher e deixar a sua casa Ou a sua empresa Ainda mais bonita E claro, né Lá no mundo das tintas, a Panty Colors É uma marca exclusiva Da loja Então você sabe que pode confiar É só levar o seu orçamento e não fechar nada É, não fechar nada Antes de dar aquela passadinha Lá no mundo das tintas Que conta com duas lojas aqui em Três Lagoas Uma na Orestes Prata Tibere, né Número 397 Telefone 3052-1010 E a outra na Avenida Rosário Congro 2543 Telefone 3052-2020 Mundo das tintas Um nome forte em tintas Israel E a noite de quarta-feira Foi marcada aí pela filiação De três vereadores Que mudaram de partido E foram para o PSDB No evento O ex-governador Reinaldo Azambuja Esteve por aqui Confira na reportagem da Ana Cristina Salão lotado Para receber os novos integrantes Do PSDB em Três Lagoas O ato de filiação aconteceu No Vieira Eventos Com a presença do presidente estadual Do partido O ex-governador Reinaldo Azambuja Que veio para abonar A ficha dos vereadores Antônio Emk Júnior O Tonhão Que deixou o MDB Marcos Bazeque Deixou o União Brasil E Britão do Povão Que saiu do Solidariedade Além dos três vereadores Que passam a fazer parte Do Ninho Tucano O partido recebeu Outras lideranças Entre ex-vereadores E representantes Da comunidade O evento contou também Com a participação Do secretário executivo Do partido Do Sérgio de Paula Da deputada estadual Maracazeiro Do prefeito De Três Lagoas E presidente Do diretório municipal Do PSDB Ângelo Guerreiro E dos prefeitos De Selvira e Cacilândia Além de vereadores De partidos aliados Entre outros Guerreiro falou Da importância Dos novos filiados Para o fortalecimento Do partido Hoje está vindo Migrando Vereadores Já eleitos Para poder disputar Vereadores Que muitos Contribuíram Com a nossa gestão Tanto na primeira Gestão Como na segunda Não apenas Com o prefeito Ângelo Guerreiro Mas com o desenvolvimento De Três Lagoas O presidente Do diretório Do PSDB Diz que o partido Trabalha para fazer O maior número De vereadores Na Câmara Municipal Nas eleições Deste ano Estamos estudando Se a lei Ela permanece Valendo Se for Dezoito Candidatos Ou Dezesseis Candidatos Até por conta Desse número Mas temos aí A pretensão De trabalhar Da forma que Com essas novas Filiações Até de Sete a oito Vereadores Eleitos O vereador Marcos Bazé Filiou-se ao PSDB E levou Consigo Vários Familiares Para o Ninho Tucano Sim, eu quero Deixar o meu carinho Imenso ao prefeito Anjo Guerreiro O convite dele Junto com o doutor Cassiano Maia Para que eu pudesse Estar chegando na sigla Sopesou muito Essa decisão E trago também Nesse momento No dia de hoje A minha mãe A suplente do senador Nelson Tradi Também vem para o PSDB Para que a gente possa Estar todo mundo Unido em família E fortalecendo Você acha que no PSDB Vai ser mais fácil A reeleição? Olha, eu não digo Que existe partido fácil Para se reeleger Existem projetos A gente tem que trabalhar Projetos Conectar com a população E aí ganhar o resultado Do sucesso De uma eleição Está intimamente ligado Que você trabalhou Que você apresentou Eu que sou um pré-candidato Que já foi testado Nas urnas Depende muito Do meu desempenho Enquanto vereador Como eu agradei A minha comunidade Como eu agradei O meu trabalho Chegou lá embaixo Então eu acho que não existe Partido fácil para se eleger Existe trabalho E o líder do prefeito Na Câmara Vereador Tonhão Está entusiasmado Com o novo partido Exatamente Depois de ter recebido Esse convite Com bastante honra Hoje ingresso Nas fileiras do PSDB Para somar Nesse projeto Onde o principal É a pré-candidatura Do nosso vereador Cassiano Maia Para o cargo de prefeito A gente vem para contribuir Fico honrado pelo convite E hoje eu dou um passo Importante na minha vida Pública Porque vou disputar A reeleição E agora por outro partido Pelo PSDB Estou entrando no ninho tucano Tonhão deixa o MDB Mas o seu antigo partido Deve ser aliado Do PSDB Nas eleições deste ano Em Três Lagoas E deve apoiar A candidatura De Cassiano Maia A vereadora Marisa Rocha Inclusive Participou do ato De filiação Dos novos tucanos Sim, está tudo caminhando Para que isso aconteça Que a gente fica feliz Porque sozinho A gente não chega a lugar nenhum Nós precisamos de unir Os grupos Fortalecer E eu enquanto líder do prefeito Recebendo o convite do prefeito Do Cassiano Do Rida Do Reinaldo Não teve como eu não tomar Essa decisão Fico muito honrado Pela lembrança E pela consideração Que tive pelo meu nome E espero corresponder O partido está inchado De vereadores O senhor acha que vai ser Mais fácil a reeleição Ou vai ser difícil? Ah, nós estamos hoje com seis Mas a gente tem possibilidade real De fazer seis, sete vereadores lá Porque mudou a legislação eleitoral A gente vai ter que fortalecer a chapa E a gente espera alcançar os objetivos O vereador Britão do Povão Também filiou-se ao PSDB Na noite desta quarta-feira E também se mostrou surpreso com a decisão Quando eu recebi o convite Também estou surpreso Como você Fazendo as politicagens Que tem que ser feita A gente estava também Já cogitado para ir para outro partido É muito importante E gratificante Para mim receber um convite De um partido Que tem um governador Que é do partido Tem prefeito Tem o nosso presidente da Câmara Então para mim É uma grande satisfação Estar podendo representar E ser filiado hoje Do PSDB O atual presidente da Câmara Cassiano Maia E pré-candidato a prefeito Pelo PSDB Falou da importância Do partido estar fortalecido Para o projeto político Do PSDB Hoje um dia que o PSDB Comemora aqui em Três Lagos Onde a gente recebe Nosso governador Reinaldo Azambuja Presidente estadual do PSDB Juntamente com o prefeito Ângelo Guerreiro Presidente municipal Aqui do diretório E recebemos novos nomes Para poder estar compondo O partido Um partido que a gente Tem muito orgulho De estar presente Um partido que vem realmente Com muita responsabilidade Com muito trabalho Ajudando o estado E ajudando a nossa cidade Então hoje é um dia Muito feliz para todos nós O ato de filiação Foi marcado pela presença Do ex-governador E atual presidente Do diretório estadual Do PSDB Reinaldo Azambuja Que tem percorrido Os municípios do estado Neste ano De eleições municipais Azambuja tem sido O principal articulador Político do partido Em Mato Grosso do Sul E falou das novas filiações No PSDB em Três Lagoas Primeiro uma alegria Ter esse momento tão especial Que é o fortalecimento Do nosso partido Nosso pré-candidato Cassiano Trazendo lideranças Fortalecendo o partido PSDB Mas fortalecendo os aliados Também Ninguém faz política Sozinho É importante as filiações De quem tem mandato É importante a filiação De pessoas que já ocuparam Espaço no legislativo Mas que estão tentando retornar Pessoas Mulheres Como a Bazeque Vai se filiar com a gente Também Uma pessoa extraordinária Uma pessoa ligada Ao setor educacional Amiga da nossa querida Senadora E presidente de honra Marisa Serrano Então a gente fica muito feliz Porque o partido Cresce com essas lideranças O Cassiano Tem um grande desafio Que é o trabalho Mostrar a competência Que ele já tem Já foi gestor Ajudou o Ângelo Nós temos aqui Um ótimo administrador Que é o prefeito Terminando o último ano Do oitavo ano Obra para todo lado Investimentos importantes Cidade crescendo Administração organizada Isso é muito importante E é essa boa política Que nós queremos fazer Com os filiados Com o Cassiano Que é o nosso pré-candado E com todos aqueles Que nós acolhemos hoje Nessa data tão especial Aqui no município De Três Lagoas Adversários em eleições passadas O MDB será um aliado Nesta eleição Aqui em Três Lagoas A política é muito dinâmica Você tem às vezes eleições Que você tem algum grupo político Adversário Porque às vezes não concorda Ou com a candidatura Ou com a pessoa Mas o Cassiano Tem uma grande vantagem Ele é conciliador Ele agrega Ele dialoga Ele conversa Ele é um projeto Que não é dele É de Três Lagoas Porque aqui nós estamos trabalhando Todos pela cidade Pelas pessoas As pessoas que mais precisam As pessoas que querem Realmente uma Três Lagoas Cada dia melhor Esse é o intuito E o Cassiano Ele tem principalmente Esse grande predicado E essa grande qualidade Que é ser um agregador Unir pessoas Dialogar com as pessoas O MDB é importante Os outros partidos aliados São importantes E nós vamos buscar Um arco de alianças importantes Mostrar um bom projeto Aquilo que foi o bom Que o Ângelo fez Eu não tenho dúvida Que assim Aquilo que foi bom No meu governo Eduardo Rida Está continuando Vocês têm acompanhado Mas o Cassiano Tem ideias próprias Projetos novos Projetos inovadores Isso que é bom Porque você mescla Continuar aquilo Que funciona bem E aprimorar ainda mais A gestão Para fazer muito mais entregas A população querida Aqui de Três Lagoas E se será do PP O senhor pretende Interferir Dar alguma dica Eu acho que vice É uma decisão Que a gente vai ter Ela mais No prazo final Das convenções E vice É uma composição É um chamamento De grupo político Que vem se somar Comunga com as ideias E vão ser O PP é um ótimo partido Tem a senadora Tereza Elegeu junto com o Eduardo Na nossa coligação Tem lideranças expressivas No Mato Grosso do Sul Agora Essa decisão Vai ser tomada Lá na frente Hoje nós temos Uma certeza O Cassiano É nosso pré-candidato Nós vamos agregar Partidos Pessoas Conversar com a sociedade Três Lagoas Montar um plano de governo Muito plural Com as necessidades E as vontades Da população E ainda vamos buscar Um arco de aliança O PP é um partido Importantíssimo Mas não tenho dúvida Que a decisão Será mais adiante Que a gente vai Bater o martelo Definir nomes E aí sim Finalizar a chapa O prefeito Ângelo Guerreiro Presidente do Diretório Municipal Do PSDB Falou se pretende Opinar Na escolha Do vice Do candidato Prefeito Do seu partido Vamos estar discutindo Em conjunto Isso Claramente Que compete A mim Como presidente E já como conhecedor Também O vice Ele soma Ele contribui Muito Com uma gestão Então nós não podemos Termos aí Um vice Apenas com ego De vaidade Entendeu? Então nós temos Que acima de tudo Analisarmos Diversos aspectos Que realmente Vem Para somar E contribuir Cuidar de você mesma Não é luxo É necessidade Venha para Morena Mulher E confira os pacotes Exclusivos Aqui na Morena Mulher Você pode fazer Cortes Escovas Alisamentos Mechas Tratamento Design de sobrancelhas Manicura e pedicura E muito mais Morena Mulher A beleza que cabe No seu bolso Aqui no Shopping Três Lagoas Precisando abastecer O seu veículo A melhor opção Em postos de combustível Você encontra aqui Na rede de postos Sete Mares Há 21 anos No mercado Você tem a segurança De só quem sabe O que faz Posto Atlantique Maresia Sete Mares E posto Maré Todos com atendimento 24 horas Tanto na nossa Pista de abastecimento Quanto na nossas Conveniências Produtos de qualidade Com atendimento De excelência Você só encontra Aqui na rede De postos Sete Mares Além da troca De óleo E lava-jato Como você pode ver A rede de postos Sete Mares Tem tudo o que você E o seu veículo Precisa Vem pra rede Estamos aguardando você Você pode ajudar O Hospital de Amor De Campo Grande Comprando o MSCAP E cedendo o direito De resguete E acredito que Quem acreditar Ganha Bem que eu falei Que eu vou acertar Eles já ganharam E você pode ser o próximo Compre já o seu No Super Giro 30 prêmios Tem calçados Bolsas Acessórios Masculinos Femininos Infantil Além de eletrônicos Brinquedos E muito mais E o parcelamento Aqui na Passos Calçados É em até 10 meses E tem crediário próprio Facilitado E especial Pra você Passos Calçados Fica na rua João Carrato 160 Centro Passos Calçados Passo a passo Com você Quem ama Cuida Por isso A farmácia Sete Farma Cuida de você Leite Ninho Fases 1 mais 800 gramas 47,99 Lenço Umedecido Mini Loving Care 9,99 Ômega 3 25,99 Talco Anjinho 9,99 Pomada Milagrosa 28,99 Peça já Seu cartão Sete Farma E tem até 5 dias Para pagar Entrega em toda a cidade Pelo WhatsApp E na sua tela Farmácia Sete Farma Sinônimo de economia E qualidade BBC Agora Já Estamos de volta Já Já Israel Estou ouvindo um Estou ouvindo um chiado Aqui próximo Tchau Deve ser o seu estômago Tchau Já É Não na hora Gente Obrigado pela companhia Nessa quinta-feira É muito bom estar aqui com vocês Tanto das 11 Quanto ao meio de 45 Quanto das 17 Às 18 45 Na reprise Exatamente E amanhã tem muito mais Porque é sexta-feira E sextou aqui com a gente No TVC Agora E nós estamos esperando vocês Prepare a emoção Porque amanhã Meu amigo Não, não é tudo isso não Israel Normal amanhã Quem assistir verás Gente, obrigado pela companhia Um beijo pra vocês Beijo Tchau Tchau Apoio Lojas G A gigante do seu lar MS Cap Acompanhe ao vivo Sorteios na sua TVCHD Mundo das Tintas O nome forte em tintas Sete Farma Sinônimo de economia e qualidade Claro No Shopping Três Lagoas Instituto Visão Solidária Mais barato que ótica Rede de postos sete mares Tudo o que você e seu carro precisam E Passos Calçados Passo a passo com você TVC Agora